Seja bem-vinda, viu, querida? Papietagem. Eu gosto até do nome. Você não gosta? É chique, né? Eu acho bonito. É sofisticado, é verdade, é verdade. Desde quando você faz papietagem? Acho que uns 10 anos, mas não é exclusivo. Eu trabalho muito com artesanato, com reciclagem, com reaproveitamento, né? E a papietagem é um deles. Nossa, eu adoro o seu trabalho. E você, conhece essa técnica papietagem? Vamos aprender? Ela vai explicar tudo bonitinho pra gente aqui. Eu acho que cortar o jornal eu posso te ajudar. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Então, nós começamos assim, ó. Vamos dobrando umas duas, três folhas de jornal, tá bom? Dobre assim, dessa maneira. E aí, a gente vem... Primeiro corta em tiras o jornal. Tem todo jeito também, né? Corta em tiras. E depois, essas tirinhas, nós vamos cortar em pedacinhos menores. Quadradinhos? Isso. Ah. Assim, tá direitinho. Falei que essa parte, ó, dá pra te ajudar. Perfeito, tá perfeito. E aí, é bom que você recicla também, né? Isso, isso. A gente tá dando um final digno, né? Pro lixo que a gente mesmo produz, né? É isso aí. Muito bom. Então, cortamos em quadradinhos. Já tem um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco ali. Então, nós vamos fazer assim. Como nós vamos trabalhar em camadas na bexiga, nós vamos fazer nove camadas no total. Pra gente saber qual camada que está, eu separo, assim, os jornais. Por jornais com texto somente e jornais com algum desenho, alguma imagem. Pra você saber que o técnico tá boa. Com certeza. Esse ficaria mais pra cá, então. É, só que você tem que ter todo esse trabalho, né? Aqui. Ah, isso. Tem imagem pra lá. É, imagem pra lá. Contexto só aqui. Tá bem? Aí a gente enche uma bexiga? Uma bexiga. Essa que eu tô usando é número sete. Tá? Mas depende do tamanho, né? Do trabalho que a pessoa vai querer fazer. Aqui, eu misturei cola com água. É duas medidas de cola. Uma cola pra uma de água. Hum, fica bem líquido a gente. É, essa cola, o ideal é uma cola pra artesanato mesmo, aquela cola é melhor pra fixar os jornais. Ah, entendi. Tá bem? Vamos lá? Então, molhou lá o pincel e nós vamos começar a passar cola na bexiga. Eu venho com o próprio pincel mesmo, aperto ali e trago o jornalzinho. Ah, posso trazer pra gente de você, Selma? Pode, minha linda, pode, ajuda bastante. Então, nós vamos lá colando. Olha como fica líquido ali. Fica, você viu, ó. E vai pondo os pedacinhos de jornal e vai colando ali, ó. Sobrepõe um pouco, né? Pra ficar bem... Posso vir até aqui em cima. Gente, que legal! Muito legal. Aí, nós vamos fazer três camadas direto. Fez essa primeira com jornal só com texto. Por exemplo, eu comecei com texto, mas a pessoa escolhe qual que vai ser o início, né? Só que com o que começar, tem que ir com ele até o fim. Ops! Ai, eu fiquei aqui... Eu virei o contrário. Muito bom! Aqui, ó, tem uma imagem, mas eu deixo ele virado pra cá, pra ficar como referência, né? Pra ter aquela referência, né? Quantas camadas? Três, a princípio. Fazemos três camadas. Primeiro aqui, terminei essa uma na bola todinha. Tá fazendo todinha. E aí, terminou essa todinha. Aí, eu vou com o jornal colorido pra fazer a segunda camada. Põe o colorido. Segunda. Aí, a terceira, com o jornal só com texto. Porque quando você faz isso, até chegar a segunda camada, já secou também. Então, não vamos esperar secar. Fica úmido. Então, nós vamos fazer essas três direto, porque uma camada só não sustenta a peça. Se a bexiga, por exemplo, murcha um pouquinho, você já perde o trabalho que teve. Tá caindo aqui, querida. Opa, vamos lá. Podemos passar pra segunda etapa? Podemos passar pra segunda etapa. Então, fez essa parte, colou ela todinha e depois três camadas. E eu te penduro isso aqui no varal. Com essa pontinha, eu te penduro no varal pra secar. Não pode deixar no sol direto, não deve secar com secador, porque o ar dilata também e pode estourar a bexiga. Aqui nós vamos deixar aqui embaixo, por enquanto. Por favor. Fica quietinha aqui. Quietinha, não foge. Aí, nós ficamos com a peça assim, olha. Tá? Em todas as camadas, toda essa resistência. Gente, simula muito uma cabaça. Como a colega mandou uma mensagem, lembra a cabaça. Dá pra fazer trabalhos. E a bexiga tá aí dentro. E a bexiga tá aqui dentro. Olha aí, gente. Tá? Eu vou tirar a bexiga, furou, tá? Aí, eu vou medir aqui mais ou menos uns sete centímetros daqui do bico, mais ou menos pra cá. Tá? Uns sete centímetros ao redor todo, tá? Vou marcar isso com o lápis, tá? Fiz o desenho dessa circunferência. E aí, eu venho com a tesoura. Aqui, eu fiz até um furinho aqui já em casa, pra ficar mais fácil nesse momento, né? Fica resistente mesmo, hein? Fica, fica. Lembrando, pessoal, também, se for fazer uma peça maior, tem que ser mais camadas. Aí, nove camadas não é o suficiente. Só uma giradinha. Isso aí. Aqui, cortamos. E a nossa bexiga aqui. Aqui? Ótimo. Era uma vez uma bexiga. Era uma vez. Ela foi a base, então, do vaso. Foi a base do vaso. Do vaso, isso. Aí, nós vamos, viramos a peça aqui de ponta cabeça e vamos pressionar um pouquinho, pra ela ficar sentada. Que legal, Selma. Muito legal, né? Ali, tá certinho bem. Pronto, parou. Pra o pessoal ter uma ideia, se a altura tá boa, porque às vezes você aperta mais de um lado do que do outro, é só segurar a régua e dar uma medida, ver se a altura tá a mesma por todos os lados. Sim. Tá bem? Fez isso daqui, nós vamos pintar. Deixa eu pegar meu pincelzinho, acho que ele foi aqui pra baixo. Vou colocar do lado. Então, nós vamos pegar aquela peça mesmo e eu vou mostrar pro pessoal, nós vamos aplicar uma camada, eu gosto de aplicar massa corrida com cola, tá? Aqui é medidinho, ó, duas medidas de massa corrida, uma de cola e uma de água. Uma de água. Aqui eu usei duas colheres de massa corrida, uma colher de cola e uma colher de água. Tá bom? Nós vamos ficar com essa massinha aqui pra textura. Ah, ela fica bem cremosa. Fica, fica. Aí nós vamos aplicar na peça todinha, assim, desse jeito. Que já vai aumentar a resistência, né? Isso, aumenta a resistência, dá um certo peso, né, na peça também, pesa um pouquinho mais. Que legal. Nós vamos fazer isso aqui. Aplicou aqui. Gente, essas rebarbinhas pode retirar depois com cuidadinho, tá? É só acertar, se quiser o vaso um pouquinho mais baixo também, um pouquinho menor, corta na medida que... Bem regular, viu, gente? Não precisa pintar bonitinho, não. É artesanato, não é estresse. É pra fazer as coisas bem, assim. Vamos passar pra próxima, Selma? Isso do lado de fora e do lado de dentro também. Melhor começar pelo lado de dentro ou do lado de fora? Tanto faz. Tanto faz. Vai secar, né? Vai secar, né? Vai secar, né? E depois... Então, continua a pintura. Secou. Vou tirar daqui só pra nossos amigos mostrarem melhor também. Tá ótimo. Passou, seca ela totalmente, deixou secar totalmente. E aí nós vamos pra essa peça aqui, ó. Aqui já tem massa corrida. O vaso branco já tá pronto. Já tá pronto, quase lá. Massa corrida. Terminou com a massa corrida, eu vou vir com tinta acrílica branca, tá? Porque fica, você vê, fica uns vãozinhos, olha. Fica aparecendo o fundo. Então, agora que é o acabamento. Isso. Agora, tinta acrílica branca, tá? Passou tinta acrílica branca também na peça todinha, tá? Vai selar todos os vãozinhos, né? Tem gente que gosta de lixar também. Pode lixar antes de passar massa corrida. E vai, o pessoal vai criar. Depois que aprende a técnica e como faz, cada um vai criar o seu. O seu jeito de fazer. Excelente, excelente. E quanto mais fizer, melhor vai ficando, né? Adorei. Depois, secagem total. Eu vou colocando tudo aqui pra baixo pra secar. Secagem total da peça. Aí, nós vamos pra próxima etapa, que nós vamos desenhar. Nós vamos fazer aquele vaso ali, ó. Sim. Com o rostinho da boneca, tá? Pra facilitar, eu fiz uma espécie de um molde, é uma gota. É uma gotona. Isso, é uma gota. Essa gota, aqui é pra desenhar o rostinho da boneca, né? Que legal. Aqui eu fiz com 16 centímetros de largura, tá? E a altura, tá uns 25 mais ou menos. Aí vai depender também do vazinho, do tamanho que ficar a peça, né? Você já arriscou aqui pra gente. Então, eu já risquei. Opa, desse lado. É desse lado. Eu fiz assim, olha. Assim, essa ponta some, né? O formato gota é mais fácil, é só pra gente acertar aqui o formato da cabecinha da boneca. Tá bem? Fiz lá, risquei com o lápis, direitinho, né? Impostei, risquei com o lápis e fiz um biquinho aqui pra gente fazer o cabelinho da boneca, tá? Ótimo. Vai ser dos dois lados, né? Isso, dos dois lados. Agora, nós vamos pintar. Eu acho que eu vou começar com o rostinho da boneca. Já tá adiantado. Isso, como a gente não tem muito tempo, aqui eu usei a tinta areia, tá bom? Cor areia, que é essa daqui. Pintei com tinta areia, deixa secar. Aqui, gente, já tá adiantado aqui. Tinta areia pra pele. Isso, pode ser aí, vai marrom, vai do gosto do pessoal aí, né? E aí você já vai marcar o olhinho, tudo, né? Olhinho, eu tô usando uma tampinha, pode ser uma tampinha de garrafa pet. Tá? Ou uma tampa aqui, eu tô usando a própria tampa de uma tinta. Aqui risquei. Um e o outro olhinho. Não põe muito pra baixo, senão o rosto vai ficar um rosto muito grande. Põe da metade pra cima, mais ou menos. Ou um pouquinho até mais da metade. Riscou lá o outro olhinho. Muito bom. Bom, né? Pra boquinha, eu tô usando uma tampa também. Tô usando uma tampa de pote de maionese. Também faz meio... Você vai riscar meia... Meia... Meia boquinha aqui. Meia tampa. Meia tampa, meio sorrisinho aqui, né? Meia tampa. Riscou ali. Vamos fazer um narizinho. Também é uma meia lua. Também virada no mesmo sentido. E tá aí o risco. Da boca. Deixa eu mostrar essa pronta aqui, Selma. Mostra lá pro pessoal. Gente, olha que charme. De um lado ela tá com os olhos abertos. Do outro lado, fechadinho aqui. Né? Tá até... Como é que fala? Coradinha. Tá descansando. Ai, adorei, gente. Que ideia legal. A papietagem, eu tava lendo sobre isso. Ela lembra muito isso, viu? Me dá muito rosto, muito desenhos, assim. Isso. Eu tava vendo. Eu tenho uma proposta pra você. Sim. O que que você acha? Eu preciso conversar com o Marcelo do jornalismo. Mas o que que você acha? Você terminar essa pintura e colocarmos a nossa página no Facebook ou no Instagram. Tá ótimo. Pode ser, porque já tá tudo preparadinho aqui. Pode ser. Então você que está nos acompanhando, continua. É assim que fala? O passo a passo continua nas nossas redes sociais com a Selma querida. Que vai voltar pra ensinar mais coisas. Porque aquele balão é simplesmente lindo. Lindo, né? Adorei. Tudo pra pessoa jornal. Um beijo, viu, querida? Tudo de bom. Obrigada. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.